Continuação do Audiodutorial Sul, Leste, Sul, Leste, Norte, Leste, e cheguei ao inferno agora. Literalmente pessoal. Pessoal, vou dar mais um passo Norte. Se eu for mais Norte, queimo-me. Qual é o objetivo pessoal? É melhor pôr mais para a direita, que eu acho que estou fora dela. Vocês estão a ouvir aqui uma plataforma que vem e vai. Olha ali ela. Nós temos que pegar aquela plataforma pessoal. Mas o que é que acontece? É muito difícil eu acertar com o tempo dela. Eu normalmente morro sempre aqui com um ou dois manamos. Quando eu vier, eu tenho que ir para Norte. Vamos esperar mais uma vez, tentar ler melhor o tempo. Um já morreu. Um dos meus morreu. E agora eu tenho que ir para Norte. Só que eu não sei quando é que eu estou no Norte. Aparece-me fogo tudo lá. Vou ter que arriscar a sorte. Deixa-me primeiro... Vamos recorrer... Eu por acaso não consigo ter mínima noção de tempo. Eu sei que tenho que ir para Norte. Neste caso eu fui para Norte. Apanhei. Mas agora quando é que eu tenho que sair do elevador? Eu não consigo ter noção de onde eu estou em termos de plataforma. Honestamente não consigo. Mas tem que ser. Vamos ter que arriscar. Portanto vamos querer... Lâmina de matérias... Está já a usar. Usar aqui... Um no... E aqui pessoal... Mal ele toca... Na lava morre logo. Não há cá segunda oportunidade. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão ali movendo desde enquanto. é na pessoa final tem uma espécie de um poço ou seja o som do posto ou seja entram no elevador e depois quando vem aquele som do poço norte agora conseguir perceber uma forma mais mais evidente outras vezes acho que nem percebi que tinha isto mas pronto só usei um revivo não foi nada mal e o nível de os meus recursos para a morte a água está profunda e dizer que sim o leste e até posso buscar se eu fosse para oeste olha aqui oh pronto até vou mostrar tá vamos vamos ativar aqui vamos aqui é este nem dá e nem dá nem dá tá tudo trancado nem que o quisesse não dá não não dá porque não dá passagem ali o que é que eu tenho que fazer pessoal voltou-lhe a escadinha outra vez vamos aqui a água leste norte ok mais um oeste e norte e subterrâneo fatídico de destino destino como é que se diz destino em inglês fate fate é destino em inglês temos aqui quatro rochas olhem só o que eu tenho uma com a letra A, temos para Norte, aqui ó, um T, um F, um A, para Sul, e um E. Portanto pessoal reparem bem, nós temos aqui numa linha em cima de mim, neste momento também ao Norte, temos aqui o T, à direita do T está o F, está uma colada à outra. Para Sul, a Sul, neste caso duas casas a Sul da letra F, temos a letra A, mas não posso mexer, e temos a letra E, neste caso diz I, mas a letra E que está ao lado da A é colada e também não posso mexer. Então se eu não posso mexer pessoal, como é que eu consigo organizar alguma palavra aqui? Antes de mais pessoal, um T, um F em cima e em baixo um A e um E. Como eu disse, destino em inglês é FATE, e a palavra que nós temos que formar aqui, está a abrir ali caminho, é a palavra FATE. Mas como é que eu vou formar aqui uma palavra se eu não consigo mexer as peças? E aí está pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou então aqui, ao letra F. A tábua está gravada com a letra F, a pedra é pesada demais para se mover. Vou-lhe dar um ENTER. Ao eu dar no ENTER ela ficou com brilho. A tábua está gravada com a letra F, a pedra é pesada demais para se mover. Ela ficou a brilhar. O que é que eu vou fazer agora pessoal? Vou aqui ó, vou da entrada da porta 2 para norte e 1 para oeste. E entro no GELO. Fiquei aqui no meio, numa plataforma sem GELO. 2 passos, 3 passos para a direita e vou andar para sul, para este interruptor que eu estou a ouvir abaixo de mim. O que é que eu fiz pessoal? Fiz com que o F andasse para baixo. Aqui no meio do GELO vamos ter um interruptor para baixo, que é este aqui que eu carreguei agora. Um para cima. Vou andar para o norte para vos mostrar. Está ali à minha direita, um para cima. Um à minha esquerda. Posso mostrar. Olha aqui, ele aqui ó. Da esquerda. E ainda tem um para a direita. Onde é que ele está? Para o norte. E ali. Está ali o interruptor para a direita. Olha aí, reparei bem, eu ao selecionar com ENTER aquela peça, eu andei para baixo do interruptor, aquela peça arrastou-me a letra F para baixo. Portanto, agora está a letra F em cima do A. Eu vou querer arrastar para a esquerda. Acho que é mais ou menos aqui. Deixa eu ir para a esquerda. Não é? É mais para norte. Norte ou oeste. Isso. Não. É um bocadinho mais para norte. Norte ou oeste. Deixando-se agora certo. Isso. E a pedra foi arrastada para a esquerda. E agora só tenho que a puxar mais uma vez para baixo. Aqui está o F. E agora aqui em baixo e para a direita está a letra A. Portanto, eu vou andar para a esquerda. E vou puxá-la para baixo. Andar para baixo. Pumba! E a peça foi para baixo. Agora já alinhei. Como vocês podem ver. O F. E o A. Mas agora para o lado do A. Está a letra E. Eu não quero. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar E no E. Daí entrar no E. E vou arrastá-la para a direita. Não, não, não põe não. Vou arrastá-la para a direita. Vou para cima. E para a direita para afastar o A do E. E para a direita. Ah, foi ele. Eu disse certo, mas devia dizer direita. Porque o right também é certo. Ele está traduzido aqui no dicionário como certo. E não dá para realmente mudar o possível. Ou seja, o JTP não poderia ter feito melhor nesse sentido. Portanto, eu agora tenho a letra F. Letra A. E a letra E. E agora falta aqui entre o A e o E. E agora falta o T. Portanto, deixa-me ir aqui acima do F. O que eu tenho que fazer? Tenho que arrastar duas vezes para a direita e duas vezes para baixo. Vamos dar Enter. Está. Vamos para Norte. Vamos pôr o T para a direita. Uma. Agora vamos outra vez para a esquerda e para a direita para voltar. Amantá-lo para a direita. Agora vamos para a esquerda e para a sul. E finalmente, agora duas vezes para o Leste. Duas para Norte. Agora uma para o Oeste. E agora aqui duas vezes para baixo. Opa. Esquerda. Uma. E. Duas. Xara. Outro lugar da caverna. Como é que ele diz? Nem. Logo de susto. Manamon 2. Logo de um pilar de pedra desceu em outro lugar da caverna. Logo de suspensão activado. Ou seja, apareceu outro pilar. Oh. Espaque-se Norte. Leste. Sul. Um bom quebra-cabeças. Este quebra-cabeças está muito bem pensado. É incrível. Parece fácil que depois está feito. Não é, pessoal? Espeçou. Vamos torcer. Espeçou. Sul. O sul. Agora. Oeste. Sul. Vamos voltar a entrar aqui na escada. Sul. Norte. Onde é que está? Norte. Oeste. Oeste. Sul. Aqui. Sul. Oeste. E agora, pessoal? O tal pilar apareceu aqui. Este pilar não estava antes, como eu mostrei. E depois de nós escrevermos a palavra feita, já apareceu aqui o pilar. É um pilar de pedra. Você quer escalar? Sim. Não. Pronto. Vamos aqui sim. Câmara. Guardiã. Espetos. E sororos. Ali. Pessoal, o que é que eu vou fazer? Vamos organizar aqui o meu grupo. Selecione. Cancela. Remover o objeto metal dobrado. Vamos tirá-lo. Não, vou tirar nada. Não. Não. Vamos tocar-lo pelo Toroizen. Toroizen. Thundle Beats. Tiro o leucinador. E meto o Vibrolt. A equipa que eu quero aqui é, nos três primeiros, Toroizen, Thundle Beats e Vibrolt. Vamos agora fazer aqui o pessoal. Inventário. Inventário. Equipamentos. Lâmina de matéria escura. Equipar. Equipar. Por favor. Toroizen. Toroizen. E equipou o equipamento. O cabo de vassoura. Equipou o equipamento. Lâmina de matéria escura. Equipamento. Jaqueta magnética. Pena, mas tem que ser mesmo. Lâmina de matéria escura. Aqui outra lâmina de matéria escura. Aqui outra lâmina de matéria escura. Equipar. Olha o leucinador. Aqui agora. Outra. Vamos equipar. Equipar. O Vibrolt. Por favor. Viprolt. Os meus três primeiros da equipa, estão equipados com o que é? Os três com lâmina de matéria escura. Tem continuação, procura a próxima parte.